Vocês se lembram daquela mulher que foi presa por estar presente em uma praça pública na cidade de Araraquara? No momento que a cidade tinha um decreto proibindo pessoas de estarem nesses locais devido a covid-19? Esse caso teve desdobramento na justiça. O município de Araraquara foi condenado a pagar indenização de 10 mil reais por danos morais para essa mulher que se recusou a sair da praça dos advogados. Esse fato aconteceu em abril de 2020. Ela foi retirada do local por agentes da Guarda Civil Municipal. A ação foi gravada por uma equipe de reportagem do Portal Morada. Na decisão, o juiz Guilherme Stamilo Santarelli Zuliani entendeu que os guardas municipais empregaram violência e abuso de poder contra a mulher. O magistrado fundamentou ainda que eventual comportamento inadequado da requerente, que se recusou a cumprir o decreto municipal, não justifica as atitudes dos agentes públicos que, abre aspas, fizeram da agressão e constrangimento seu modo de agir. Houve uso de força física e, a mera negativa da autora em deixar o local, não é suficiente para justificá-la. Fecha aspas. No dia do fato, 13 de abril de 2020, a mulher estava sentada sozinha na praça conhecida como Praça dos Advogados. Por causa da pandemia, estava em vigor no município um decreto proibindo a permanência de pessoas nesses espaços. Entretanto, o magistrado entendeu que, mesmo diante dessas regras, os agentes municipais usaram medida desproporcional. Abre aspas novamente. É importante mencionar que a requerente estava sozinha, em local aberto, livre de aglomeração ou qualquer tipo de situação que fosse potencialmente prejudicial à saúde pública, o que reforça a desnecessidade de uma atuação tão radical. Fecha aspas. Trecho aí da decisão do juiz. Em relação ao prefeito Edinho Silva, o juiz negou o pedido de indenização e condenação, mas, quanto ao município, condenou a indenização de R$ 10 mil. Sobre o valor, incidirá correção monetária e juros de mora desde a citação. Procurada, a Prefeitura de Araraquara respondeu por meio de nota que, abre aspas, A Prefeitura de Araraquara aguarda ser notificada sobre a decisão para posteriormente se posicionar. Importante resgatar que a Guarda Municipal agiu após ser acionada por frequentadores da praça, com o objetivo de impedir a aglomeração, o que favorecia a disseminação da Covid-19. Portanto, a Guarda Municipal atuou na defesa das medidas estabelecidas pela Vigilância Epidemiológica, que tinha por objetivo defender a vida, fecha aspas, parte aí da manifestação da Prefeitura de Araraquara. A decisão é em primeira instância e cabe recurso. Para mais informações, 24 horas por dia, acesse falamatão.com.br Araraquara